Fala pessoal, queria aproveitar esse momento aqui que eu tô no meio do meu pedal aqui ó, pedal aquático, minha companheira tá ali, né, e compartilhar um pouco com vocês do que eu vinha pensando, né, até aqui, porque acho que muitas vezes a gente dá muito valor a algumas coisas mais materiais, como o dinheiro ou como um sucesso em alguma determinada área da nossa vida, só que o fato, e que eu via pensando até agora há pouco, né, é que se você não tem paz, né, se você não tem paz na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, enfim, no que você tá fazendo, eu acho que não vale a pena você fazer nada, né, eu acho que, eu aprendi isso muito com a minha mãe, né, minha mãe ela me falava, me fala até hoje que ela paga pra ter paz, né, ela prefere ter paz do que ter qualquer outra coisa, mas eu aprendi isso muito com ela, e eu acho que é muito legal isso, você procurar fazer da sua vida aquilo que realmente te faz feliz, tá, porque se você entra em algum caminho, se você vai por alguma trilha, algum caminho por querer ser parecido com alguém, ou por simplesmente querer provar algo pra alguém, ou por simplesmente, enfim, qualquer outro motivo, unicamente pensando em dinheiro, ou unicamente pensando em status, e se você não tiver paz, eu acho que lá na frente você vai acabar se arrependendo, né, pode ser que sim, pode ser que não, né, a minha verdade não é a verdade universal do mundo, mas o fato é que eu sempre procuro, ou tenho procurado nos últimos tempos aí, ter paz na minha vida, né, eu já deixei de fazer algumas coisas, eu já me afastei de pessoas, eu já abandonei projetos, eu já abri mão de oportunidades que me dariam dinheiro, né, simplesmente por isso, por ter paz, por poder estar num final de semana fazendo o que eu gosto, estar durante a semana fazendo o que eu gosto, acordar feliz, dormir pensando em acordar no outro dia, né, é lógico, a gente tem os nossos altos e baixos na vida, mas eu acho que buscar a paz é um, é algo nobre, né, pelo menos pra mim, e busca isso, cara, tá, talvez você não esteja passando por um momento onde você pode ter a paz que você quer ainda, né, isso é normal, tá, a gente tem que plantar, e normalmente a plantação ela não é muito calma, né, a gente tem que passar por algumas tormentas na vida pra conseguir chegar até a nossa paz, mas o fato é que uma hora você vai chegar, uma hora você vai ter a oportunidade de escolher entre, sei lá, continuar crescendo demasiadamente, ou ter paz, ou se afastar de determinada pessoa, ou enfim, seguir um determinado caminho, e o meu conselho pra você é que você bote a paz, né, como um, um, algo a ser seguido, um algo maior a ser seguido na sua vida, beleza? Só divagando aqui um pouco com vocês sobre o que eu vinha pensando. Fé na missão, curte o vídeo aí se você gostou, tá, deixa seu comentário, me fala pra mim o que você achou desse conteúdo, e até mais, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho